O atleta já tem proposta, tá? Então a gente vai selecionar a melhor proposta e vamos apresentá-la à Multiplan. A Multiplan tem a opção de exercer a compra, né? É contratual e aí já é com ela, né? Então, em condições iguais, a Multiplan compra o shopping. A Multiplan compra.